Siga o sonho que a música lhe dá Seja samba, reggae, hip hop ou jazz Caminhos do estilo, muita coisa vai mudar Se é bom ouvir, imagina tocar Pegue os acordes que vão pelo ar Imagine o blues, você veio no mar O ritmo descida, a vida precisa Se é bom ouvir, imagina tocar Se é bom ouvir, imagina tocar Tchau, tchau. 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 Valeu.